Segundo o Reis Capítulo 24 Durante seu reinado, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Judá. Jeoaquim passou a servi-lo, mas depois de três anos se rebelou. O Eterno enviou vários exércitos contra ele, Babilônios, Arameus, Moabitas e Amonitas. O objetivo era destruir Judá para se cumprir o que o Eterno tinha anunciado por meio dos profetas. Nada aconteceu sem um propósito. O Eterno estava castigando Judá por causa dos pecados de Manassés, pelo derramamento de sangue inocente que tinha inundado as ruas de Jerusalém. O Eterno não estava disposto a perdoar esses crimes. O restante da vida e dos feitos de Jeoaquim está registrado nas crônicas dos reis de Judá. Jeoaquim morreu e foi sepultado com seus antepassados. Seu filho Joaquim foi seu sucessor. O Egito não era mais uma ameaça, pois deixou de sair com seu exército para invadir outros países. O rei da Babilônia tinha conquistado todas as terras entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes eram controladas pelo rei do Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar. Reinou apenas três anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Neusta, filha de Eunatã. Ela era de Jerusalém. Ele agiu mal diante do Eterno, como seu pai tinha feito. Certo dia, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacaram Jerusalém e montaram um cerco em torno dela. Enquanto seus oficiais montavam um cerco em volta da cidade, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez uma visita pessoal a Jerusalém. E Joaquim, rei de Judá, com sua mãe, seus oficiais, seus conselheiros e os líderes do governo, renderam-se a ele. No oitavo ano do seu reinado, Joaquim foi levado cativo pelo rei da Babilônia. Nabucodonosor retirou todos os tesouros do Templo do Eterno e do Palácio Real e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o Templo do Eterno. Não era de admirar, pois o Eterno já tinha anunciado que isso aconteceria. Depois levou para o exílio todo o povo de Jerusalém, os líderes, os soldados, todos os artesões e os ferreiros, cerca de dez mil pessoas. Apenas os mais pobres ficaram. Nabucodonosor também levou Joaquim cativo para a Babilônia. Joaquim foi acompanhado de sua mãe, suas mulheres, seus principais oficiais e líderes. Foram deportados para a Babilônia sete mil soldados de combate e mais de mil ferreiros e artesões. O rei da Babilônia nomeou Matanias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e mudou seu nome para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar. Reinou em Jerusalém 11 anos. Sua mãe chamava-se Ramutal, filha de Jeremias. Ela era de Líbina. Ele agiu mal diante do Eterno, seguindo os passos de Joaquim. Tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá por causa da ira do Eterno. Finalmente, ele os expulsou da sua presença. Depois, Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia.